Alô, meu nome é Fernando Belchior. Se você é proprietário de uma marcenaria, eu tenho uma mensagem para você. Nós trabalhamos para expandir a prática de marcenaria no Brasil. No início desse ano, nós tivemos uma turma online de um curso de marcenaria fina com mais de 120 alunos. Para o segundo semestre agora, nós vamos ter a segunda turma desse curso e nós temos mais de 500 pré-inscritos. São pessoas de todas as regiões do Brasil, muitas delas sem espaço em casa para fazer marcenaria. Se você tem algum espaço que você possa ceder de alguma forma para esses alunos, em troca de uma remuneração, manda os seus dados para a gente, a gente vai cadastrar os seus dados aqui e a gente vai oferecer os seus dados para os nossos alunos. Se você tiver interesse, por gentileza, faça o seu cadastro. E então, vamos juntos?